O Grêmio não se acanhou diante do Flamengo, teve organização tática, teve menos posse de bola, mas foi efetivo, concluiu 11 vezes contra 9 do Flamengo. E se alguém pode reclamar do score, é o Grêmio, porque errou um pênalti. Bruno Henrique entrou muito mal, Gabigol não jogou nada, Pedro não jogou nada, Everton, Ribeiro desperdiçou chances no primeiro tempo, mas saiu lesionado. Tivemos um lance, um incidente com o goleiro Chapecó, que teve que ser substituído pelo Breno, foi muitíssimo bem o Luiz Felipe Scolari e bem foi também o Marielson, árbitro baiano que causava alguma preocupação em todos os lances cruciais da partida, ele acertou. O Grêmio agora joga fora de casa contra o Atlético Paranense, pode embalar na competição. Passou o América Mineiro, tem um jogo a menos em relação a vários e no índice de aproveitamento hoje o Grêmio já estaria fora da segunda divisão, fora do Z4. Então foi expressiva, necessária no momento certo a vitória do Grêmio. Ampritec, proteção veicular, preço bem baixinho para você proteger o seu veículo. Vargas, assessoria de trânsito, recursos, pontos, CNH suspensa, CNH provisória com o seu Lauvir Vargas, o Pelé das multas de trânsito. Luagem Móveis, o nosso gordinho gostoso, qualquer coisa de imóvel, pensa primeiro na Luagem Móveis, lá no Instagram, arroba Luagem Móveis. Poa Pet Care, vem aí um hospital veterinário, toda remodelada a clínica do Zé Luiz, lá na Poa Pet Care, na João Varig 2247. Master, assessoria, Master, assessoria, doutor Milton Matana, assessorando mais de 70 prefeituras no Rio Grande do Sul. E Colorado Box, você pode recuperar toda a história do Internacional assinando o Colorado Box. Valeu Grêmio, o Grêmio está saindo a passos largos da série B da segunda divisão do Z4.